Música 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 Diego, obrigado por ter um tempo conosco, eu quero falar sobre a sua luta com o Siver, ele é um bom striker Como você vê o seu striker, comparado com o seu striker? Como é que se compara o striker de Denis com o teu striker? Eu acho que vai ser uma luta de força contra a velocidade, é um cara experiente que nem eu na tocação Eu luto em pé desde os 13 anos de idade, ele também já é um campeão alemão, europeu de boxe Então eu acho que vai ser dois lutadores experientes, soltando golpes, golpes contundentes Eu acho que vai ser um grande show, mas eu aposto na minha velocidade, na minha dinâmica Eu acredito que essa luta vai ser sobre a força contra a velocidade Ele é um kickboxer muito aconselhado Eu já treino em Muay Thai em kickboxes desde os 13 anos Então eu estou muito preparado para os meus estados E é realmente uma luta rápida E eu acredito que minha agilidade E meu movimento dentro do queijo vai ser um fator determinado em essa luta Diego, você acha que sua velocidade vai Ele vai, talvez, counteracte sua força que ele pode ter sobre você Então você acha que sua velocidade vai tirar a força dele? Todo mundo que eu treino costuma dizer que eu tenho uma boa pancada Uma mão forte Um punch bom E eu espero dessa vez nessa luta mostrar Não só minha velocidade como meu punch Meu poder de nocaute Já nocautei muita gente nessa minha carreira Em treinamento Em lutas também de pancadaria De trocação E agora é o momento para me mostrar Que não só a velocidade Mas a minha Ele tem força, eu tenho precisão A minha mão pega no queixo Não pega onde o cara desliga na hora Então, eu vou apostar que meus golpes Sejam mais precisos que o dele Você sabe, a maioria dos jogadores que eu treino Eu tenho uma mão muito pesada Então eu tenho um poder de nocautei Eu não tenho um poder de nocautei Eu tenho um jogador de nocautei Eu tenho um jogador de nocautei Eu tenho um jogador de nocautei E eu acho que ele tem um poder Mas eu sou mais precise Então eu imagino que se o meu punch Lunge no seu chin Ele vai dar Você mencionou que você não conseguiu Encontrar o seu poder de nocautei Na UFC A UFC você está contra um monte de grapplers Como Manny Gamberian Kenny Florian tem um bom background de nocautei Mike Brown Você gosta de nocautei? Você gosta de nocautei, ele gosta de nocautei Você gosta de nocautei? Você gosta de nocautei para os fãs? Você está animado a lutar com um strike Finalmente depois de tanto grappler? Com certeza, era o que eu queria Eu esperava um adversário assim para mim Poder mostrar o que eu sei Eu sei que ele é um cara duro Pode me complicar Como qualquer outro lutador Que vem bem preparado Mas esse é o adversário ideal para mim Mostrar tudo o que eu sei Em pé, dar um bom show Eu prometo nessa luta usar menos as minhas pernas E usar mais as minhas mãos Como é que vai ser? Você vai voltar para treinar na Nova União? Como é que vai ser? Na Nova União eu não treino mais Digamos que agora Minha equipe é aqui em Los Angeles A Black House E agora eu vou defender essa bandeira somente Eles no canto deles, eu no meu E futuramente O meu destino só Deus sabe Mas eu agradeço a eles por tudo Foi muito grato André Perdeneiras Mas agora o meu foco é aqui Eu só penso aqui E nos meus próximos adversários Minhas merc phrase Minhas equipe below for other great discounts from GoDaddy.com